Estação TJ informa. A equipe do Projeto Verde Novo visitou desta vez a Associação Mato Grossense de Deficientes, AMDE, e realizou a revitalização da sede, com 21 mudas de árvores nativas e distribuiu outras 250 na região do CPA2, em Cuiabá. A ação faz parte do aniversário dos 300 anos da capital mato-grossense promovida pelo Poder Judiciário de Mato Grosso. O plantio foi realizado durante a posse da nova diretoria da associação. A presidente, Rosilene Garcia, que também participou do plantio, agradeceu a parceria e disse que os sonhos da associação foram plantados junto com as mudinhas. O Projeto Verde Novo é desenvolvido pelo Poder Judiciário de Mato Grosso por meio do Juizado Volante Ambiental, em parceria com a Prefeitura de Cuiabá, Instituto Ação Verde e Grupo Petrópolis, responsável pela doação das mudas de árvores nativas e frutíferas. A concessionária Energiza é também uma das mais recentes parceiras do Verde Novo. A parceria tem contribuído para que Cuiabá recupere o título de Cidade Verde. A parceria tem contribuído para que Cuiabá recupere o título de Cidade Verde. A parceria tem contribuído para que Cuiabá recupere o título de Cidade Verde. A parceria tem contribuído para que Cuiabá walk